Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Eu tenho uma palavra bacana para você e essa palavra está aqui em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 18. Acompanhe essa leitura. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitas vezes nós observamos que as pessoas imaginam que fazer a diferença é ser um crente poderoso, ser um cristão rico, ser uma pessoa muito rica, o melhor da sociedade. Isto é ser a diferença ou fazer a diferença. E na verdade essa diferença também serve para isso. Porque a Bíblia diz que, em Deuteronômio, a Bíblia diz que vós emprestarás e não tomarás emprestado. Vós estará por cima e não por baixo. Tudo bem, é uma diferença. É bacana. É legal estarmos por cima e não por baixo. Mas há muitas outras diferenças que Jesus Cristo quer que nós tenhamos. Há muitas outras diferenças que Ele quer que nós façamos, enquanto nós estamos querendo sermos diferentes só na posição social, só na posição financeira. Essa diferença nós precisamos mostrar com as nossas atitudes de uma boa pessoa, de uma pessoa humilde, de uma pessoa que está pronta para ajudar o próximo. Muitas vezes nós queremos que sejamos diferentes no melhor louvor, eu prego melhor, eu sou o que dirijo melhor o culto, eu sou o que dirijo melhor a empresa, eu sou o cristão, eu sou o melhor do que qualquer pessoa, eu sou o salvo, ninguém mais é. E não é esse tipo de diferença que Jesus quer que nós tenhamos. A diferença é ajudar as pessoas. A diferença é sermos pacíficos. A diferença é falarmos diferente. É termos uma palavra amiga no momento difícil. Isaías, me parece que no capítulo 50 está escrito, o Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer uma boa palavra no tempo certo. Esta é a diferença que Deus quer ver em nós. É que no momento de aflição de uma pessoa, nós possamos chegar com ajuda. Tanto ajuda financeira, com uma cesta, ou qualquer coisa que essa pessoa esteja precisando, quanto com uma ajuda de uma boa palavra. A Bíblia disse que vale mais um amigo perto do que um irmão longe. De repente você pode ser a pessoa certa para levar uma boa palavra a uma pessoa que está precisando agora. De repente você é a pessoa exata de levar uma palavra a uma pessoa sedenta. Porque a Bíblia disse que haverá um tempo em que as pessoas terão fome e sede, mas não de água e nem de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E essa é a diferença que Deus quer ver em você, meu amigo e minha amiga. A diferença de encontrar uma pessoa sedenta pela palavra, uma pessoa faminta pela palavra. E você chegar nesse momento e dizer uma boa palavra. E dizer a palavra de Deus a essa pessoa. Essa é a diferença que Deus quer ver nas pessoas. Esta é a diferença. E mais uma vez verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E a diferença é esta. É levar a palavra de vida. É levar fé. Levar uma palavra de ânimo. Uma palavra de vigor. Uma palavra de restauração. Uma alegria. Uma esperança. A todas as pessoas. A todos que estão ao seu alcance. Então, meu amigo, você quer ser diferente? Fazer a diferença? Então faça isso. E Deus vai te abençoar também. De uma forma especial. De uma forma diferente. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Deus vai te abençoar também. vida é doce. Eu te vejo aqui Deus. Deus é doce. Deus, Deus, amor. E as pessoas. Amém.